Olá Troopers, o meu nome é Mara Beldruegas e este é mais um Star Wars em 5. Hoje voltamos a trazer algumas das notícias Star Wars das duas últimas semanas, tudo condensado em 5 minutos ou menos, para aqueles que não têm tempo a perder. Começando com as notícias nacionais. Depois de Portugal ter estado anos sob o domínio do lado negro da força, com a Legião 501 a ser o único grupo de costuming Star Wars reconhecido, abre-se agora caminho para finalmente encontrar algum equilíbrio na força. É que deste setembro que o país tem também o outpost da Rebel Legion. Apesar de representarem lados opostos na ficção, na vida real os dois grupos estão do mesmo lado. Nem poderia ser de outra forma, já que Marco Tamissa, o responsável em Portugal pelo grupo Rebel Legion, é também um membro da Legião 501. Em conversa com a Clã TV, Marco revelou que o propósito do grupo passa por fazer o que já se fazia na Legião 501, fazer o bem, neste caso vestidos de personagens do Light Side. Jedi, Rebelos, Clã Troopers, entre outros. Em Portugal, o grupo conta já com 6 inscritos e a sua participação em eventos estará para breve. Os interessados em obter mais informações ou aderir ao grupo, poderão contactar através de mensagem pelo Facebook ou através do seguinte e-mail, rebellegionportugal.gmail.com Ainda por cá, o Star Wars Clube de Portugal está a preparar mais uma iniciativa, uma exposição de colecionáveis Star Wars que os fãs poderão visitar no dia 16 de Outubro, entre as 10 e as 20 horas, no piso zero do Fórum Barreiro. Nesta exposição vão encontrar figuras, naves, veículos, sabros de luz e autógrafos em todos os artigos e poderão ainda usar adereços Star Wars e tirar foto aos configurantes trajados de personagens da saga e apreciar demonstrações de duelo de sabros de luz. E para lá das nossas fronteiras, no dia 7 de Outubro, Sevilha vai voltar a receber um dos maiores eventos Star Wars da Europa, a GEs. Organizadas pelo grupo Holoré de Estelar de Sevilha, as Jornadas e Exposição Holoré de Estelar de Sevilha, já na sua 13ª edição, irão realizar-se no Centro Comercial, Zona Este, até dia 16 de Outubro. Durante estes dias, não faltarão motivos para visitar o evento de entrada gratuita, entre os quais zona comercial, artistas, workshops de armadura e sabros de luz, atividades lúdicas para todas as idades, mesas redondas e sessões de autógrafos com convidados internacionais e nacionais. Este ano, contaremos com a presença de Tim Rose, o Admiral Akbar de Star Wars e David M. Santana, Stormtrooper de First Order em Star Wars Episódio 7. Além disso, há ainda uma enorme exposição que poderão visitar, repleta de maquetes, dioramas, figuras, naves, réplicas, construções em Lego e muitas outras coisas. Se tiverem a oportunidade de passar por Sevilha, não percam mais uma edição da GEs e, quem sabe, não se cruzam por lá com a Clã TV. Para quem não vai sair de casa e prefere os jogos de Star Wars, temos também novidades. Há muito anunciada expansão para o jogo Star Wars The Old Republic, desenvolvido pela BioWare, vai ter novidades em breve. A expansão, que terá o nome Knights of the Eternal Throne, foi escrita como sendo um dos maiores updates da história do jogo. E se isto já era conhecido, o que ainda não sabíamos é que a BioWare irá lançar no próximo dia 7 de Outubro um trailer desta expansão. Por isso, fiquem atentos! E para plataformas móveis, temos também duas notícias. O jogo Star Wars Uprising, que foi lançado há pouco mais de um ano, vai cessar permanentemente as suas operações a 17 de novembro. A Caban anunciou os planos para o encerramento através do seu website. As compras em game deixaram de ser possíveis a 22 de setembro, antes do jogo desaparecer para sempre. O motivo para o encerramento, segundo a Caban, resume-se aos números. Não existem simplesmente jogadores suficientes que justifiquem o suporte para o jogo. No entanto, com muito mais sucesso, o jogo Star Wars Commander, também para as plataformas móveis, recebeu uma atualização inspirada em Rogue One. Desde personagens a veículos com base no filme, temos ao nosso dispor Shore Troopers, Rebel Commandos, Gigerun Fighters e AT-ACTs. Esta foi a primeira vaga de conteúdos inspiradas no novo filme, mas tudo indica haver mais novidades até ao final do ano. E por falar em Rogue One, o evento Go Rogue, que decorreu à meia-noite passada sexta-feira, acabou por desiludir muitos dos colecionadores nacionais. Com exceção das lojas Disney, as outras superfícies só durante esta semana começarão a receber os colecionáveis de Rogue One. É o caso das lojas 3Rs, que a ClonTV contactou. E já que estamos em Rogue One, surgiram indicações de que o próximo trailer poderá ser exibido com o filme Doctor Strange. De acordo com informações prestadas pelo responsável pela Disney na Rússia, o último trailer de Rogue One irá acompanhar o próximo filme do universo da Marvel. A confirmar-se, poderemos esperar que o mesmo chegue à internet ainda em breve. Estas foram as notícias da quinzena. Não se esqueçam de meter um gosto neste vídeo e partilhar com os vossos contactos. Continuem com a ClonTV e até uma próxima oportunidade. Que a força esteja convosco! O que a força esteja convosco!